A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Obrigada. Obrigada. Amém. 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 que tudo se torna cinzas. Enamorai-me de um vocal que não me lembra e retorna. Choro minhas lágrimas pretas. Enamorai-me de um vocal e o alain na verdade só entender. Enamorai-me de um vocal e em toda parte. Música Enamorai em relação e para este amor que não me lembra e retorna. Enamorai-me de um vocal que o meu amigo que o Pitor Piedulos fez, especialmente para este momento. Eu pensei que ele ia estar cá e isso é quase um hino à graciosa. Eu achei muito bonito o poema. Porque, no fundo, ele consegue descrever esta ilha de uma beleza enorme e eu acho que está muito bem descrito neste poema. Isto é a nossa despedida deste momento da graciosa e, portanto, no fundo queríamos dizer que há isso a ele que é da graciosa, a todos os que aqui estão que são da graciosa e por nos terem permitido tacar neste vencedor. Nesta ilha sossegada penso em ti em canto novo Graciosa, minha amada és a festa do seu povo Digo verdades, não minto ou me enviadas a lembrança A saudade que eu sinto dos meus tempos de criança Tu és a mulher trigoira A sorrir na maradeira A felicidade vai amar Tanta cruz da formosura Queixa de merda do sur Queixa de merda do sur Serra brancada e encantada És a folha do meu peito E na praia do meu peito Meu amor Marcelo da brava Gosto de ti sempre em luna E nos teus cheios de lava É que a terra é mais linda E na praia do meu peito 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 Guadalupe na miragem Carapacho maravilha És a luz desta paisagem Graciosa minha ilha Dois olhos trigoira A sorrir na moradeira Na que lhe estava em mar Senta a cruz Senta a cruz da formosura E na praia do sur Serra brancada e encantada És a folha do meu peito E na praia do meu peito E na praia do meu peito Tens o mais lindo fogo E tu és a minha verdade Amor és a liberada E na praia do meu peito 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 Obrigado.